Oi amiguinhos, eu espero que vocês estejam muito bem, porque no nosso vídeo de hoje vou desenhar e colorir o Among Us Impostor. Isso mesmo pessoal, quem será o impostor? O Among Us Homem-Aranha ou o Among Us Batman? Então vamos conferir o nosso vídeo de hoje. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora que terminamos de desenhar, vamos colorir os nossos Among Us. Começando pelo Homem-Aranha. Começando pelo Homem-Aranha. Começando pelo Homem-Aranha. Começando pelo Homem-Aranha. Agora vou colorir o Batman. Eu vou colorir o Batman. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aqui está o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de montão. E se gostou, deixa aquele super like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo. Um super beijo no coração de todos vocês. E até o meu próximo vídeo. Tchau!